Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e a gente vai tirar cover 110, Medita, Ego Superior, Tani Ré, produção Hunter, do Yuzuli, galera. Vou fazer um 2 e 1, hein? 2 e 1, esse é o primeiro cover, depois eu apresento o segundo, beleza? Mas já tá no título aí, vocês já sabem, né? Dos vilões, do Marquinhos. E simbora, cara, ele pediu 2 e 1, ele perguntou se podia ser, eu falei, claro, 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 por que não, né? Então, bora, porque vai ficar meio longo, né? Então simbora, galera. Deixa lá, escreve, o link dos 2 existiu na descrição e clica. Esse som do N-Rap tá absurdo. E toca, garoto, como tem tampou, por descendo um saia de rei. Como você ainda não reconhece, quando a lua ilumina o céu, Essa transformação Aparece Cacaroto Esse é o modo zaro Ter perdido essa luta do eu, mas não tanto como ser poupado Reina, me acusei pra você, implorei Vou precisar precisar ser parado Antes de morrer, Cacaroto, eu te peço Você tem que matá-lo Eu me conformei pra terra, voltei aguardando o perigo chegar Olá, inseto, assista o calado Tem uma surpresa pra mostrar Pra virar super saiajin Tem que ter coração puro, é verdade Meu coração é puro, curirim Pura maldade Céu, essa luta tá sem graça Melhor a briga Sala do tempo despertou Super bendita Mas esse não é meu limite Agora tu não vamos deixar lutar pra depois Usando PUBG Despertei o nível 2 Você é seu ferre Fre-fre-fei-chá-o-lidário Super saiajin Você é seu ferre Você é seu ferre Te sentou honrado Você sente-me o quê? Minha arma nunca sacia Eu não quero ser top 10 Eu ser o mais poderoso Uma do outro não foi um patiante Então me tornei super saiajin Como se não posso estar Se é um busque de imadil Super feiti da real adquirei Cara Que essa cor Eu não sei Me dá Eu não sei Entra Que isso É Esse Ah! Como força! Não toque na minha boca, mas eu inseto. Quem você tá pensando que isso é? Você pode ser tão só o verminho que sou. Ninguém vai custar o dedo na minha mulher. Brulho, vem com calma. Ela enfrenta você, eu não sou poder soltão. Preto nível gótica, garoto teve a ajuda, mas eu consegui sozinho. Preto o fim mais radical. Vem, garota. Você está querendo dizer que resolveu voltar a trabalhar comigo como nos velhos tempos. Até quando? Mas graça tendo palmas. Me sabe, me caldo! É coisa! Meus parabéns lá de Frieza. Sua volta foi surpreendente. Mas você autonou e veio pra onde eu tô. Quem é que eu debati novamente, Luiz Z? Isso é vingança. Até descobrir qual fez que a média é. Glami, maldito, nunca mais. Vou se reviver novamente. Fica com a merda desse instinto superior pra você. Desvia de golpes, eu não quero isso. Direi vem pra cima com todo poder. É claro que eu sou arrogante. Não vou te vencer. Ferme não me teste. Final. Final. Flash. Eu não luto por amor ou esperança. Nunca vou mudar quem são. Fora a sincera alugância. Eu fiz uma promessa. A desespera do dragão. Vem de agir e ser meu máximo. Blue Evolutivo. Atos. Bravo, Chibai. muchos planetas. A sua raça. Já destruiu. Eu não me lembro Eu sei que pecamos Pecados Será que ainda não protegiu Verdita, se liga, vou te contar uma coisa Da situação, deve ser muito forte Se desgraçado, maldito, me diga como se ousar Se meu povo se extinguir Do que cê vai perceber Que pra ter esse poder requer uma condição Supere o passado Eu não penso em mais nada Por isso meu que não tem limitação Eu acho E eu entendi Finalmente aprendeu a lição E antes da Criação Ah, muito bom Seu poder não tem limitação Se esse é seu poder, entrar não é o mais grande Deporam da evolução E sabe como é engraçado o seu fêmeo É que meu orgulho não se conformou Fica com esse exito pra vocês Pois meu ego é superior Você é seu fêmeo Frey, frey, fechão, lendário, super saiyajin Você é seu fêmeo Se você tão honrado, você sente meu ki Minha alma nunca sacia Eu não me condeno com você Eu não desisto até Eu sei o mais poderoso Caralho Galera, agora vamos para o segundo cover Do vídeo já ficou sensacional Agora é o cover 113 Vilões, Dragon Ball Z, poder Marquinhos E o Zulie também Pessoal, pois ficou chão também Caralho, que sensação bom Então se embora Deixa lá, escreve por favor, hein Não se esquece E... Link Segunda chance, hein Para deixar o like Se inscrever E tu chá Nossa, esse som ficou muito bom, velho Eu postei faz pouco tempo no canal Caraca, eles iam fazer os personagens tudinho O que você vai fazer? O que você vai fazer? A destruição parece Vai me enrolar demais Eu vei, me vei, me vei Minha vontade não está muito perto Sua mente levanta o meu dedo O inferno do universo Explode seu planeta inteiro O foco de seu piso Todo trece e sai de esse E agora diga que Dizia que atrás é meu fim Ves que morto o chão no chão Tu que dá uma não me mataram Não importa o que tente Quando voltar, tá pra nada Me digam o que farão Perante a forma adorada Criados com propósito Ah, entendi Ficou muito bom Essa missão concluir Mas para o ser é ti Sem te brincar Um chute quebra em seu braço Minha energia nunca acabar Quando muito robotizado Derrubando um pulo de todos esses guerreiros Goku fica o aviso O próximo vai ser você Emão, caneta, quita, dói Uma missão Goku Por isso ninguém é páreo pra nós dois E vocês morreram Que os androides de 17 e 18 Caraca, velho Essa parte ficou muito ruim Mano, deixa eu fazer Várias vibes Várias vibes Tá amassando, hein Caraca, fazer o flow da caixa é trevinho E subjulga criaturas em busca de mais um tempo E subjulga criaturas em busca de mais um tempo E precisam de mais sequer em tentar me vencer Eu vou me declarar E derrotar E me que forçar E curar E atras e estrelas Estão abaixo de mais Sou o início do caos E o começo do bem Caralho Minha maldade precisa ser reconhecida Com papel de vez O M de mais de M Esse M na minha testa é de medo em vez de dar O mesmo que te trará um frame Caralho Tu vai ter que lutar Pode pro meu amor Lutas mas eu vou ter que matar Pra que cê entendeu O que? O que é isso? O que é isso? Tentei enfrentar um deus Sai a de rosê Estou no lado na arena Serão só boatos quando entrar Mas espalho então sem problemas Você nasce um danço sem lutar Destruição Por frente a mim não tenho salvação Sou muito mais forte e até não entendeu Mais forte que um deus da destruição Quanto ao dar só chama pra lutar Ah, que tá muito bom Deixa você me acertar Tenta, tenta, mas o que vai fazer Só do que dá uma ponta pra você Envia, mas não consegue me bater Essa lenda que tem alguém mais forte Nossa, esse é agressivo Essa parte Resulta e fala que todas as lendas Se referem a mim Acho que cês nunca vi Vou lembrar de aura grey Uma doce libertou Meu poder vai aumentando a trave Fudido por que Deus não dançou Por que tipo só o dobro de vocês Aura e o super saia de mim 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 Falta o muro, né? Eu sou de volta Quero minha energia inteira Ele voltou Devorador de planetas Vocês dos guerreiros não vão Conseguir me enfrentar Tá, imagina agora que Votaros não vão mais se transformar Eu sei que a ponta é saindo bem Mas depois de sua venezia Eu sou o Vênus planou O meu poder aumentou Uau, foi muito bom É isso aí Começando, velho. Galera, putz, mas que isso? Meu Deus, cara, ficou sensacional, velho. É muito talento, velho. Cara, me encanta muito, velho. Depretar vários personagens. Não só isso, mas vários tipos de cantores, né? Porque a caixa tem muito flow e tem um vocal incrível. Aí tem o Shine, aí tem o Kai, tem o Marquinhos, o NRE. Sensacional, mandou muito mesmo. E o do Vegeta, né, cara? Demais também. Nossa, bons conversantes sociais, né? Show demais. Show demais. É isso, cara. Muito obrigado. E o Zulie por sugerir esses dois sons. É bastante demais, cara. Demais mesmo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Veja o like sempre. Tchau.